Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Uma jovem identificada como Érica da Silva Rocha e seu namorado Luan Barbosa, estão desaparecidos desde o domingo 6 de agosto. Conforme informações de familiares da jovem, o casal havia saído da residência da mãe de Luan, no município de Sentinel do Sul, para irem a uma festa e não retornaram. Desde então, familiares buscam informações sobre os jovens. Segundo o pai da jovem, a menina de 16 anos morava com a avó, também em Sentinel do Sul. O caso do desaparecimento foi registrado na Delegacia de Polícia de Tapes, que realiza as investigações. Em caso de informações sobre o paradeiro do casal, entre em contato com os familiares pelo fone 98646 2756, ou com a Polícia Civil pelo fone 3672 1100. Legenda Adriana Zanotto